Olá, Deus ilumine a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para realizar esta oração e todos os dias tem sido maravilhoso. Não é fácil estarmos aqui sempre, mas por amor das almas, por amor ao nosso Pai, ao nosso chamado, nós estamos aqui mais uma vez. E eu tenho fé que o Espírito Santo, através da palavra dele, através desta oração, vai chegar até você trazendo vida, trazendo paz, trazendo força, trazendo a direção. Sabe, a dor na alma, ela é mais perigosa do que a dor no corpo. Você sabe que uma pessoa com a dor na alma, causada, e isso são vários motivos para a pessoa ter uma dor na alma, ou como muitos dizem, o grito na alma, o grito preso, o grito na alma. Essa dor é causada por uma decepção amorosa, por uma decepção familiar, por um trauma. Existem muitas pessoas com vários gatilhos, existem muitas pessoas que estão sensíveis, com os nervos à flor da pele, e essas pessoas estão ficando mais distantes da fé, mais distantes de Deus. E isso não é inteligente, porque Deus, a fé, é quem pode curar essa dor. Por isso que nós falamos que o Senhor Jesus é o médico dos médicos. O Senhor é o médico dos médicos. Porque Ele é o médico que cura lá na alma. Ele é o médico que trata do psicólogo, do psiquiatra, que cura, que sabe. Olha, o psiquiatra, o psicólogo, que tem uma inteligência, uma capacidade, que Deus abençoe cada um deles, porque eles conseguem entender, compreender, ter paciência, ouvir aquele paciente, e diagnosticar e saber dosar o medicamento para cada um de acordo com o grau de sensibilidade ou do seu problema psíquico, né? Imagine o Senhor Jesus, imagine Deus, que Ele é capaz de chegar na consciência, na mente daquele que cura a mente dos outros e ajustá-la, Ele pode fazer isso no seu coração, Ele pode transformar a sua casa, a sua vida, Ele pode te ajudar. Não fique assim, não dê as costas, não se afaste da presença de Deus. Por causa de um pastor, por causa de alguém, por causa da decepção com alguém, porque qual é a culpa que o Senhor Jesus tem? Então, Ele disse aqui na palavra dEle, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho, Ele disse, ninguém vai ao Pai se não por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim. Então, eu quero te convidar para realizar uma oração, e nesse momento você vai pedir ajuda. Talvez você não saiba orar, você nunca orou, você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, você que recebeu essa oração, alguém indicou, alguém enviou, alguém compartilhou com você essa oração. Eu sou o bispo Luiz Moraes, e eu quero adotar, eu quero abraçar, eu quero segurar a sua mão, eu quero caminhar com você, você sabe, que até uma criancinha, ela precisa segurar a mão do Pai, ela precisa de um caminho, todos nós precisamos de um caminho. Se você quer um caminho, e você quer chegar até Jesus, nós vamos juntos caminhar, e vamos chegar até a presença dEle. Seja qual for a sua dor, o seu problema, agora, após essa oração, o Espírito de Deus vai te dar uma direção de como resolver, de como sair desse labirinto espiritual, ou de dívidas, ou de preocupações, ok? Vamos juntos buscar aquele que pode, não te dar só a chave, mas ele é a própria porta, ele é a porta, ele é a porta. Então, nós vamos buscar na porta, vamos bater na porta daquele que pode mudar essa situação. Você vai sair de um ambiente, ao passar por essa porta que é Jesus, e você vai entrar pela fé, no ambiente de paz. Após essa oração, é como se passasse por essa porta, e você vai ter paz. Vamos orar em o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de levar o teu poder, de ser uma ponte, um canal, para levar a tua presença para alguém, no hospital, em casa, no leito, no trabalho, no carro, onde essa pessoa estiver acompanhando esta oração, a tua presença, Senhor, abrace a vida dela agora. Em o nome de Jesus, receba paz. Respira fundo aí agora. Respira fundo três vezes. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba forças, receba luz, receba a presença de Deus, a visão para enxergar além dessa escuridão, a força para escalar essa montanha, para caminhar, para continuar, para você não olhar para trás e seguir em frente, porque é lá na frente que está a sua vitória. Eu profetizo sua cura. Eu profetizo agora a sua vitória. eu profetizo, eu determino agora, em o nome do Senhor Jesus, a sua família salva, restaurada, transformada. E se você crê, então em o nome de Jesus, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está abençoado. Beba da água com fé. Graças a Deus. Deus já ouviu nossa oração. Tenha fé. Dá o seu like aqui, se inscreve, compartilha com mais pessoas e vamos juntos nessa caminhada, porque você é mais que vencedor. Deus ilumine. Deus te abençoado. 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 Obrigado.